E a Caixa Econômica reduziu pela terceira vez no ano as taxas de juros para o crédito imobiliário. A medida, além de incentivar a construção civil, vai oferecer melhores condições de compra da casa própria. A medida é válida para contratos de financiamento de imóveis corrigidos pela taxa referencial, conhecida como TR, um indicador utilizado na hora de calcular o rendimento de determinadas aplicações financeiras. Essa é a terceira redução da taxa de juros anunciada pela Caixa neste ano. A instituição é responsável pela maior parte dos financiamentos de imóveis no Brasil, com mais de 365 mil contratos, beneficiando mais de um milhão de pessoas. Com a mudança, a menor taxa de juros passou de 7,5% para 6,75% ao ano, mais a taxa referencial. A maior taxa, de 9,5% ao ano, passou para 8,5% mais a TR. As novas referências começam a valer a partir do dia 6 de novembro. Nosso objetivo não está em volume. O nosso objetivo está em servir bem a população, em especial a mais carente. A Caixa anunciou também o lançamento de um aplicativo para clientes de baixa renda e beneficiários de programas sociais. A nova plataforma é uma versão mais simples, com baixo consumo do pacote de dados da internet do cliente. Por meio dela, será possível realizar serviços como pagamento de contas, transferências bancárias e consultas relacionadas ao FGTS e ao Bolsa Família.